Pela cidade toda, um toque e o outro canta Pela cidade toda, um toque e o outro canta Dois amor faz sorrir, dois amor faz chorar Um amor faz sorrir, dois amor faz chorar Um amor faz sorrir, dois amor faz chorar Um amor faz sorrir, dois amor faz chorar Sorrir, chorar é abrandar Sorrir, chorar é abrandar Diz por aí que amor não existe Diz por aí que amor não existe Que o que existe é momento de felicidade Que o que existe é momento de felicidade Mas não é assim não, mas não é assim Mas não é assim não, mas não é assim O amor é e ponto 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 O amor vem reinar O amor vem curar O amor vem curar Pra felicidade ficar Pra felicidade ficar Pra feliz, pra feliz a cidade ficar Pelo campo todo Pelo campo todo Um fala e o outro cala Pelo campo todo Um fala e o outro cala Um cale e o outro sente Um sente outra linha Um cale e o outro sente Um cale e o outro a linha Pelo certo é um todo Um cale e o outro vai Pelo certo é um todo Um cale e o outro vai Um vai e o outro fica Um fica e o outro ama Um vai e o outro fica Um fica e o outro ama Pela praia toda Um canto e o outro vibra Pela praia toda Um canto e o outro vibra Um vibra e o outro cura Um cale e o outro a linha Um vibra e o outro cura Um cale e o outro a linha São José, São José Mandou-lhe chamar São José a brandar Mandou-lhe chamar Mandou-lhe chamar São José a brandar São José a brandar Mandou-lhe chamar São José a brandar Mandou-lhe chamar São José a brandar São José a brandar São José a brandar São José a brandar Mandou-lhe chamar Sorri, chora é a brandar Tchau, tchau